Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de terminar esta audição com o tema com o qual abriu a mesma, que diz respeito à reforma da água, à reforma dos sistemas multimincipais em alto. E devo dizer que, senhor Ministro, não foi bonito ver aqui o senhor Ministro do Ambiente criticar esta reforma. Não que não tenha o direito de criticar a reforma, longe de nós essa ideia. Mas, sobretudo, pelo facto de não ter trazido a esta Casa, a este Parlamento, qual o seu modelo, o que é que pretende fazer, quais os estudos em que baseia a sua opinião, quais as consequências dessa sua nova visão, porque acho que é muito feio, na qualidade de um Ministro do Ambiente, criticar uma reforma sem dizer exatamente aquilo que quer construir e aquilo que quer fazer. E isto por uma razão também muito simples, é que, quando o ouvimos, ficamos com a sensação de que fala por preconceito, fala por ressentimento, porque se não diz aquilo que pretende defender, aquilo que defende, então, naturalmente, é porque está contra, gratuitamente, ou porque, na sua qualidade de ex-presidente das Águas do Porto, não lhe ter agradado a si, pessoalmente, a respectiva reforma. Mas não podemos esquecer que agora é Ministro do Ambiente e tutela tão bem as águas de Portugal e tutela tão bem as águas em alta. E quando o senhor Ministro diz que é contra esta reforma porque foi imposta aos municípios ou porque os municípios estão contra, senhor Ministro, tenho que lhe dizer daqui o seguinte. Esta reforma não foi feita contra ninguém. Não foi feita nem contra os municípios, nem a favor dos municípios. Esta reforma foi feita em nome do interesse nacional. Aquilo que estava em causa era o interesse nacional e os graves problemas que o setor atravessava. Problemas relacionados com a sustentabilidade económica ou financeira de todos os sistemas, nomeadamente cinco empresas do interior que estavam em falência técnica. A coesão territorial, a harmonização tarifária, o combate às assimetrias regionais e o combate à injustiça e à iniquidade tarifária em que aqueles que estavam mais longe do litoral e que têm menos gente, não é por uma opção. Foi por questões de pressupostos que foram mal pensados na altura, fazia com que os municípios não conseguissem aguentar os seus sistemas e os sistemas a que estavam ligados. Senhor Ministro, este é um tema para debater mais do que três minutos. Teria muito mais para lhe dizer, mas vejo que o meu tempo está a chegar ao fim. Quero dizer apenas ao senhor secretário de Estado, ao senhor engenheiro Carlos Martins. Senhor engenheiro Carlos Martins, prezei sempre muito o seu trabalho ao longo destes anos relativamente a esta reforma. uma reforma em que o senhor participou, em que o senhor colaborou e ajudou a pôr de pé. É lamentável e acho que é espantoso vir agora criticá-la da forma como a criticou. Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado João Paulo Correia.